O dia foi proveitoso para a maior estrela do futebol brasileiro. O craque Neymar fez trabalhos físicos com bola durante uma hora sem restrições. Ele, Danilo e Gabriel Jesus treinaram no campo 2 da Granja Comari sob a supervisão do preparador físico Ricardo Rosa. O treino serviu para dar sequência na evolução dos atletas. No caso do atacante do Paris Saint-Germain, para realizar os movimentos corporais exigidos para a prática do futebol. Já para Danilo e Gabriel, o treinamento teve o objetivo de manutenção física. Muitos jogadores da seleção que vai à Copa da Rússia passaram por testes físicos intensos em Teresópolis. De acordo com o departamento médico, a bateria de exames, que começou na segunda-feira, é importante para estabelecer a saúde e a condição profissional de cada jogador individualmente.